Nesse vídeo eu vou te mostrar, através de oito passos simples, qual é o caminho que vai te fazer se tornar um emprego educativo consistente, economizando tempo, energia e dinheiro. É um guia prático que eu resolvi gravar, porque todos os dias eu recebo mensagens de pessoas me perguntando Guilherme, tô começando agora, qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é o passo a passo? Como começar no trading do jeito certo? Então se você é iniciante, preste muita atenção em cada detalhe desse vídeo, porque ele é literalmente um guia e será um divisor de águas na sua jornada como trader. O passo número um para a construção dessa jornada é compreenda o porquê você quer ser um trader. Qual é o motivo pelo qual você está estudando sobre trading? O que você quer? Você quer viver de trading? Você quer pagar o seu custo de vida através dos resultados que você faz no trading? Você quer ter o trading como a sua principal ponte de renda para você e para a sua família? Ou você quer fazer com que o trading seja uma renda extra, recorrente, constante? E o resultado que você faz no mercado o agregue ao resultado que você tenha trabalhando em CLT ou através de um negócio que você tenha, talvez? Além de responder essas perguntas, é importante que você entenda também claramente qual é a dor que te motiva a ser um trader. Qual é o calo que aperta no teu sapato? O porquê que você está buscando essa profissão que você pode trabalhar a partir da tua casa? Que pode te trazer liberdade? E além da dor, é importante que você entenda qual é o seu desejo. Então, de um lado eu tenho a dor, do outro lado eu tenho o desejo. O que me motiva de forma positiva a fazer com que o trading dê certo na minha vida? Fazer com que eu me torne um trader profissional, lucrativo e consistente? Fazer com que eu tenha resultado de verdade nesse mercado? Que eu alimente a estatística do sucesso onde estão 5% das pessoas? Poxa, Guilherme, mas 5%? Cara, é difícil pra cacilda. Sabe por quê que 5% estão? Porque 5% seguem claramente o que eu vou compartilhar nesse vídeo. Tem a disciplina, a vontade, a fome necessária pra que essa parada aconteça. Pra estar no time do 5%, você precisa entender e viver isso aqui. Então, esse é o passo número 1. Compreender o porquê você quer se tornar um trader profissional, lucrativo e consistente. O que você quer fazer essa parada acontecer? Passo número 2. Se prepare tecnicamente e não fique pulando de galho em galho. Você começa a estudar uma estratégia, você começa a colocar ela em prática, só que aí você enfrenta uma sequência de resultados ruins, negativos. Aí você já sai procurando por uma nova estratégia, afinal, aquela não dá certo mais. E aí você fica pulando de galho em galho, você não fica especialista em algo, você não se permite passar pela prova do tempo. E aí as chances são que você vai cansar uma hora. E a consequência disso é alimentar a estatística do fracasso. Eu sei que não é isso que você quer. É importante também que você não fique fazendo contas toscas, sabe? Vou colocar 50 mango e em um dia vou transformar 50 em mil. É possível? Sim, é possível, porque no mercado de trading você tem o recurso da alavancagem. E com pouco capital você pode trabalhar como se tivesse muito. E consequentemente fazer um resultado expressivo. Mas isso é algo pontual. Não existe salto quântico de resultado de maneira constante e consistente. E tome cuidado com as pequenas quebras de conta. Às vezes você pensa assim, poxa, eu vou colocar pouco capital aqui, vou colocar 100 reais para operar. E aí qualquer oscilação que vai contra você é o suficiente para te tirar do trade. E aí você quebra aquela conta de 100 reais ou 100 dólares, por exemplo, e sai com a percepção de que, poxa, eu quebrei pouco capital. Beleza, vamos colocar mais 100zão aqui e vamos partir para a próxima. E aí você quebra 100 de novo. Se você para para fazer uma conta básica de adistão, você soma a quantidade de contas pequenas que você quebrou, você vai se assustar ao perceber que se você tivesse tido a paciência de se preparar e aí fazer um aporte maior, você teria tido mais êxito do que se você colocasse vários valores pequenos não estando preparado o suficiente. Você não deve ter pressa pelo resultado. Inclusive, o seu primeiro foco deve ser em operar bem. Ganhar dinheiro é consequência disso. Quando você estiver operando bem, o lucro vai vir como consequência. Simples assim. E aproveitando, vamos falar sobre capital mínimo para operar. O quanto que eu recomendo que você comece? Se for falar de mercado nacional, você pode começar com pelo menos mil reais. Ainda, não é um capital legal para você operar. O ideal seria uns 3 mil reais. Mas mil reais já dá para fazer uma gestão de risco minimamente segura, principalmente operando mini índice. Mini dólar, a história já é outra porque é um ativo mais pesado. Agora, se tratando de mercado internacional, eu recomendo que você comece com pelo menos uns 500 dólares. Talvez 300 dólares você consegue fazer uma gestão de risco minimamente segura. Mas o ideal mesmo é uns 500 dólares. Então tenha paciência para acumular esse capital enquanto isso vai estudando, se preparando. E aí sim você faz um aporte inicial decente. As chances de você conseguir êxito, comparado a você querer antecipar processos, é muito maior. Tenha paciência, se prepare e acumule um capital mínimo para começar do jeito certo. Passo número 3. Abra conta em uma boa corretora. O que é uma boa corretora? Se tratando de mercado nacional, uma corretora que te dá bons custos operacionais, corretagem zero, que te dá acesso às melhores plataformas de trading, muitas vezes de forma gratuita, que te dá um bom suporte, que te dá um pacote de serviços interessante, que às vezes não seja só uma corretora, mas que seja um banco, que te dá acesso ao mercado financeiro de maneira geral, onde você pode operar, fazer resultado no trading e diversificar o resultado que você faz em investimentos. Pensando em estruturar uma carteira de investimentos, em diversificar o seu risco. Esse é o grande lance, você pensar no trading como um negócio. E se tratando de corretora para mercado internacional, é importante que também te dê bons custos operacionais, que te dê um suporte decente. Existem várias corretoras internacionais que te dão suporte em português Brasil, e também que te dê acesso às melhores plataformas de trading, para você ter acesso à melhor tecnologia para operar. Além de, no caso das corretoras internacionais, estarem estabelecidas em países onde tem uma regulamentação séria, nos principais centros econômicos. Na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, em grandes centros também como Austrália, Nova Zelândia, Japão. Então é importante que você observe esses detalhes. Na descrição desse vídeo, tem um link com as corretoras que eu opero e que passaram por esse crivo, que passaram por essa peneira. Vale a pena você conferir. Se você não tiver uma corretora para operar, operar em alguma delas, tanto para o mercado nacional como para o mercado internacional. Passo número 4. Cuide do seu ambiente, ambiente físico de trabalho e o seu ambiente de convívio, as pessoas no qual você convive. Eu costumo dizer que mesa zoada é igualmente bugada. Se você estiver olhando para a sua mesa de trading agora, para a sua estação de trabalho, e estiver tudo bagunçado, tudo zoado, isso é reflexo da sua mente. Então toma cuidado. Organiza a sua mesa para que na hora que você estiver operando, você consiga se concentrar com foco, atenção e concentração que a nossa profissão exige de nós, que a profissão trader exige de nós. Então, organização do seu ambiente de trabalho esteja em um ambiente livre de distrações, que não tenha muito ruído auditivo, visual. Separa um canto na tua casa, pode ser um cômodo, ou pode ser um cantinho mesmo, no qual você vai ter essas condições de trabalho. combina com as pessoas que convivem com você, que naquele momento que você estiver operando, para que não te interrompam. Para que você consiga entrar em flow, ou seja, se conectar, entrar no estado de foco, atenção e concentração extremo, estar em intimidade com o mercado para tomar boas decisões. E além disso, falando em pessoas que convivem com você, é muito importante que você preste atenção nas pessoas que você está andando, nas pessoas que você convive. Poxa, você quer se tornar um trader profissional, lucrativo e consistente? Você está andando com pessoas que não acreditam nisso? As chances de você conseguir êxito são baixíssimas. Guilherme, mas o meu ambiente tóxico, o ambiente onde estão as pessoas que não acreditam em mim, no que eu faço, é a minha própria casa. Eu tenho que sair de casa? Não, definitivamente não. As pessoas que convivem com você, te medem pela régua que você ensinou elas a te medir. Com base nos resultados que você teve na sua vida até aqui. Então, de que forma você vai conseguir fazer com que essas pessoas tenham uma percepção diferente de você? Através de resultado, busque estar inserido em ambientes onde estão as pessoas que vivem o resultado que você quer viver ou que estão buscando viver o resultado que você quer viver para que você tenha resultado e, através do seu resultado, você mostrar para as pessoas da sua família que você mudou, que você aprendeu, porque a gente só aprende quando muda. Contra fatos, não existe argumento. Essa é a melhor maneira de você mostrar para você, em primeiro lugar, e automaticamente os outros vão enxergar isso, de que vale a pena fazer o que precisa ser feito. Vale a pena fazer o certo. Passo número 5. Fortaleça a sua saúde física, mental e espiritual. Faça atividade física regular, se alimente decentemente, beba água, relaxe a sua mente e tenha um ritual de agradecimento e de declaração diário. Existem vários estudos científicos que já provaram que a atividade física não contribui só para a saúde física, mas para a saúde mental também. Aumentando o nosso foco, concentração, a nossa autoestima, virilidade, vitalidade, vigor, energia, motivação, disciplina. Então a atividade física é um baita de um remédio, junto com o sono. Porque o sono é o momento onde o seu corpo se cura, onde você se recarrega. E esse ritual de declaração de agradecimento, eu vou falar para você o que eu faço, que mudou totalmente a minha perspectiva de vida, a minha percepção com relação à vida e os meus resultados por consequência disso. Todos os dias antes de dormir, eu faço um sorriso forçado. Sim, sim. E isso é ciência, isso é fisiologia. Ao passo que eu sorrio, eu começo a liberar hormônios positivos, dopamina, serotonina, ocitocina. E ao passo que eu faço esse sorriso, eu começo a pensar em coisas que aconteceram no meu dia e que eu sou grato por elas. Eu agradeço pelas coisas que aconteceram no meu dia. E eu penso também numa coisa que não foi tão legal para olhar pela perspectiva positiva com relação a isso e colher um aprendizado. Por mais que aquele dia fosse um dia desafiador. E aí no período da manhã, eu acordar, eu declaro sobre a minha vida, eu faço a minha oração, eu tenho a minha fé. Converso com o Papai do Céu, converso com Deus e faço declarações positivas a respeito do meu dia, a respeito de mim, a respeito do meu trabalho, da minha família, da minha saúde, para que eu comece bem o dia. Então se isso fizer sentido para você, coloque em prática, porque para mim fez toda a diferença. Passo número 6. Se liberte da necessidade de estar certo a todo momento. No trading, você vai estar errado na maioria das vezes. E está tudo bem, está tudo certo, desde que você aprenda a utilizar o payoff a teu favor. O payoff nada mais é do que você pegar o máximo possível de um movimento quando você estiver certo. A seguir o fluxo do mercado, a seguir a tendência, a seguir o movimento que o mercado está te dando. Então você não precisa estar certo a todo momento. Você precisa aprender a fazer essa gestão do trade quando o trade te der a condição de surfar ele com critério e com método. Eu vou te mostrar um exemplo prático aqui no gráfico para que fique fácil de você entender o que eu estou te dizendo. Eu estou aqui no gráfico do US100 Nasdaq. Eu marquei algumas regiões importantes aqui nesse gráfico, que são regiões de suporte e resistência. O suporte nada mais é do que uma região de chão, onde o preço sente e sobe. E uma resistência, uma região de teto, onde o preço sente e cai. Observa que eu marquei essa região, que é o topo histórico, uma resistência forte. O mercado sentiu nesse ponto, caiu, voltou a testar, sentiu de novo e caiu. E ele parou onde? Parou nessa região onde ele funcionou como um suporte. Então, observa que essa lateralização do movimento aqui coloca o preço dentro de como se fosse um andar de um prédio, onde eu tenho um chão e eu tenho um teto. Eu tenho suporte e eu tenho uma resistência. Aqui eu tenho uma região de resistência no passado, que uma vez rompida vai funcionar como suporte. Então, se porventura eu tiver o preço trabalhando abaixo dessa região aqui de suporte, eu posso ter esse preço vindo buscar testar essa região aqui no 17.051, que é uma região que era resistência antes, era teto e passa a ser chão. Se porventura ele romper aqui, inclusive, o que era chão antes, uma vez rompido, pode virar teto. Entendido isso, eu vou descer agora para um tempo gráfico menor. Por quê? Porque aqui eu estou olhando numa visão mais ampla pelo tempo gráfico de 4 horas. Então, eu vou diminuir o meu campo de visão agora para olhar ele pelo gráfico de 5 minutos. E olha só que interessante. Essa região que eu marquei lá no gráfico de 4 horas, o 17.444, era uma região de suporte forte. O preço aqui não chegou exatamente nessa região, mas chegou próximo dela. E quando ele chegou próximo dela, ele deixou para nós aqui uma descontinuidade do movimento de baixa e uma inversão de comportamento. Observa que antes eu tinha o quê? Tocos e fundos descendentes. Aqui eu tive um fundo, linear ao fundo anterior, ele parou na mesma região ali, né? E começou a subir. Eu tenho aqui essa linha branquinha que é a média exponencial de 7 períodos. E essa linha vermelhinha que é a média exponencial de 200 períodos. Então, observa aqui quando o preço chegou perto daquela localização de suporte, que é aqui, que a gente identificou no gráfico de 4 horas e deixou essa estrutura aqui de fundos lineares, eu tive um candle de força compradora que fechou acima da média de 7. Aqui eu tive uma ignição de um movimento de alta. Então, aqui eu poderia ter feito uma compra com o stop abaixo, ou seja, se o mercado vem contra, eu saio aqui com o prejuízo máximo que eu aceito e se ele for a favor, eu vou surfando o máximo possível do movimento. Eu posso colocar o meu alvo na média de 200, porque quanto mais distante o preço fica dela, mais ela funciona como um imã, o preço tende a buscar a média, ou eu posso simplesmente ir escorando o preço pela própria média branquinha de 7. Quando eu tiver um candle, uma velhinha dessa que fechar contra ela, eu posso pegar o meu stop que estaria aqui negativo inicialmente e posso colocar onde? O meu stop estaria aqui, o meu trade evoluiu, fui escorando. Quando fechou essa velhinha vermelha aqui contra a média exponencial de 7, fechou abaixo, eu poderia pegar o meu stop e colocar aqui abaixo. Aqui nesse candle, talvez, por conta dessa sombrinha, teria pegado, ou talvez, nesse outro candle aqui. Então, eu teria arriscado desse ponto para esse ponto, esse espaço de movimento que poderia ser 50, 100, 200, 500 dólares, reais, enfim, você que determina, e teria lucrado esse espaço aqui. Então, observa que o meu lucro foi duas vezes maior do que o meu prejuízo. Então, aqui eu pude surfar o máximo possível da onda. Então, se eu tivesse perdas pequenas, ao passo que eu pego uma operação, um trade como esse, onde eu ganho duas vezes mais do que eu arrisco, eu poderia ter perdido duas operações anteriores que eu estaria no zero a zero. Então, o grande lance é esse, você perder rápido e barato dentro de um critério, e quando o mercado te der chance de surfar a onda, você surfar o máximo que você puder para você acertar caro, para você colocar dinheiro no bolso de verdade. E é por isso que eu sempre falo que sem gestão não existe multiplicação. Defina o seu limite de perda e siga ele à risca. O mercado tem todos os dias, e é por isso que você precisa definir as suas regras e seguir elas com disciplina, porque é isso que vai te levar à consistência de lucros no médio e longo prazo. Passo número sete, toque no longo prazo. O longo prazo sempre vai te pagar os maiores juros. Você prefere ganhar muito numa tacada de sorte, mas correndo o risco da ruína, ou seja, o risco de perder tudo caso o mercado vá contra você, ou você prefere ganhar pouco, todos os dias, sendo consistente no médio e longo prazo. O que você prefere? A pressa e a ganância vai te tornar vulnerável, vai fazer com que você seja uma presa fácil para cair em esquemas fraudulentos, de promessas de ganhos fáceis, rápidos. E isso certamente vai te tirar do time dos 5% de traders que têm sucesso. E por fim, o passo número oito. Não complique as coisas. O simples bem feito funciona. Estude, pratique, erre. Você vai errar, não vai ser uma, nem duas, nem três. Só que aprenda com o erro. Como que eu aprendo? Quando eu mudo, ou seja, vou cometer um outro erro? Vou, mas vai ser um erro diferente. Então estude, pratique, erre, aprenda e continue até ficar bom que o resultado é consequência disso. Foque em operar bem. Dessa maneira, você vai ter o lucro como consequência e você vai passar, como eu falei por várias vezes nesse vídeo, pela prova do tempo. E como eu já disse aqui, é de fundamental importância que você esteja preparado tecnicamente e emocionalmente. Somente dessa maneira você vai conseguir fazer parte do time de 5% dos traders que têm sucesso nesse mercado, que vivem de trading ou que têm o trading como a sua fonte de renda extra constante, recorrente, que realmente fazem dinheiro nesse mercado. E é por isso que eu deixei para você aqui na descrição desse vídeo fixado nos comentários dois links. O primeiro deles se trata de um link para você baixar um ebook gratuito, onde eu te ensino como ler o mercado de forma simples e objetiva. E outro para você saber mais sobre a minha comunidade de traders, a comunidade TraderX, onde você vai ter acesso a uma formação completa do zero ao avançado e as salas de trade ao vivo, onde a gente coloca a teoria na prática. Então vai lá e confere. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho